O Instituto Federal do Piauí vai sediar nesta semana o primeiro Congresso Internacional de Inovação e Tecnologia. O evento vai contar com 30 palestrantes nacionais e 9 internacionais para debater sobre as problemáticas da ciência, inovação e tecnologia. E para falar sobre o assunto, nós recebemos uma das palestrantes do evento, a Mestra Darlene Juliana. Olá, boa tarde. Boa tarde, Raquel. É um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio. Primeiro, pelo dia do professor, lógico, queria parabenizá-la. E segundo, para falar sobre esse congresso, que vai ser tão grandioso. E por ser o primeiro congresso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre todo o processo de organização desse evento. Como é que está sendo? Nossa, desde abril, nós estamos com a equipe realmente engajada, cada um no seu tempo. Eu faço parte da comissão de parcerias. Então, tem muita gente realmente empenhada na parte da infraestrutura, na parte dos palestrantes, na questão da parceria, na questão do próprio conteúdo. Porque é um conteúdo rico nesses três dias, envolvendo inovação, empreendedorismo, propriedade intelectual, dialogando não só o espaço escolar inovador, talvez até se transformando numa escola inovadora, mesmo com 110 anos de história. A gente está numa mudança e essa mudança, ela está sendo incentivada. E é tanto que tivemos o quê? Mais de 1.050 inscrições confirmadas e mais de 1.500 inscritos. Então, imagine daqui para quarta-feira, aliás, amanhã. Imagine a procura, gente. Eu acredito que vocês estão com a oportunidade de assinar mão imensa. Infelizmente, não vou poder assistir tudo, eu queria, Raquel. Então, você também vai participar, vai ser uma das palestrantes do evento. O tema da Darlene vai ser Inovando no Ensino Técnico, Ações Inovadoras com a Disciplina de Vendas. Queria que você falasse um pouquinho sobre o porquê de tratar desse tema. Bom, eu gostava de vender. Aliás, eu sou movida a sonhos, né? Então, eu trabalhava com o Bazar, eu vigia a minha Euriquei, eu trabalhava e sou professora, eu estou professora de disciplina de vendas, né? Já desde 2014. E com a formação em coaching, com a formação de desenvolvimento e autoconhecimento, eu fui buscar transformar aquele espaço em algo diferente, tá? O ensino técnico, não só teórico. O ensino técnico e os alunos pudessem ter perspectivas de sair daquele espaço, e ir para o mundo do trabalho com habilidades, com ferramentas, que pudessem se desenvolver para empreendedorismo e vendas e criação de produtos. E, na verdade, Raquel, é mais na área de alimentação. Desde 2014, produtos alimentícios. E acredito que eu vá fazer parceria aí com o pessoal de tecnologia e alimentos, de gastronomia e até a parte também tecnológica, a parte de aplicativos, né? O startup, porque está tendo uma mudança que eu estou percebendo, é uma cultura de criatividade, né? Nós estamos no momento da criatividade. E eu estou incentivando meus colegas, porque sozinha a gente vai longe. Mas com colegas, com parceiros, oficializando, se institucionalizando, é diferente como o projeto integrador. São ações integradoras, em que os alunos, no estilo de Junior Achievement, o Empretec que eu fiz em 2001, 2002, mais ou menos, eu fiz uma... eu alinhei esse meu conhecimento com ferramentas de coaching, com teatro, né? Eu faço parte também, eu estudei com a Norma, aliás, fui aluna da Norma Sueli, teatróloga, que saiu até no programa da Sandra Inhenberg com o Teatro do Oprimido. E a gente utiliza o teatro para trabalhar com o projeto de extensão, as habilidades sociais, emocionais e profissionais desses alunos, e linkando com as práticas em dramatização, storytelling, que são narrativas, contação de histórias, nas salas de aulas. E é muito divertido, Raquel. Ah, e para quem está em casa já teve um gostinho do que vai ser, então, a palestra, né? A sua palestra nesse congresso. E falando sobre esse assunto, puxando esse gancho, esse congresso traz um pouquinho disso que você falou, dessa questão da inovação, de apresentar a criatividade. Não são só palestras, tem também minicursos, oficinas, shows culturais. Também foram escolhidos trabalhos, né, de 15 alunos. Tem, assim, os 15 melhores trabalhos que teve submissão, eles vão ter apresentação oral. E tem apresentação em pôster. Tem muitos trabalhos, acredito, mais de 200 trabalhos, trabalhos que foram aprovados. E aqueles que não foram, gente, não desistam. Porque o fazer científico, a questão da ciência, é um passo a passo que você tem que buscar abrir aquela janelinha, aquela janela da mudança. Tem muita gente que tem experiência, eu era bem extensionista. Hoje já estou indo para a área da pesquisa, né? E eu acredito que esse mergulho com professores do IFP, parceiros da Uninassal, do ISEV e outros professores internacionais, na parte também, não só panificação, cerveja artesanal, robótica, startup. Tem professores aí renomados, eu não vou nem citar. Só que o que acontece, a gente tem que se inspirar nessas pessoas, nesses profissionais, nessas palestras, mas também perceber que os graduados que tiveram essa dificuldade, essa limitação que todos nós passamos, que eles busquem realmente esse olhar de paixão, tá? Esse olhar de se inspirar nos palestrantes, tá? Tem a nanociência, tem vários temas lá que são encantadores, que se eu pudesse, eu estaria lá. E vocês vão ter oportunidade, porque eu estou na comissão e não vou poder estar, né? Eu vou atendê-los, eu vou buscar realmente ajudar toda uma equipe, que eu agradeço bastante, professor José Filho, a professora Ana Cláudia, Sara, Denise, a professora Jaqueline, da Infraestrutura, a equipe de parceria, a professora Elissa, Diana, as estudantes Kelly, Luana, o professor Gilson, a professora Natielico, o cerimonial, a professora Kelly. Tem muitos colegas dentro do grupo, que realmente, o professor Antônio, o professor Luan, tem muito, gente, me perdoe se eu não lembrar o nome de vocês, se eu não estiver citando aqui. Porque são vocês, nós realmente nos aliando, é que a gente vai transformar numa grande orquestra de inovação ali dentro. Pode aparecer erros e acertos, mas o foco vai ser no acerto, porque a gente vai fazer bem feito, no que puder. Tá, e para quem quiser participar, como é que pode fazer a inscrição? Tem o EVM3, o site do Conit, www.evm3.com.br.conit, mas também acredito que na hora vai ter, eu vou estar no credenciamento, eu e a professora Kelly, mas não sei se são 30 alunos, porque ainda estão em adaptação, mas estaremos lá no credenciamento, e eu espero que, como vão, irão muitas pessoas, acredito, eu profetizo isso, que se acalme, a gente tem também parcerias com a S-Trans, parcerias com a Polícia Federal, tem também outros parceiros, apoiadores, que estarão lá para garantir a segurança, e caso aconteça qualquer situação, podem falar com o pessoal da comissão organizadora, essa camiseta oficial, né, do Congresso, da equipe organizadora, agradeço a FIEP, agradeço os parceiros, e estaremos lá justamente para garantir. Ok. Um congresso muito bom. Esse é só o primeiro congresso, né, que virão, vão vir aí vários outros, né, quem sabe, com muita, muito mais estrutura também, com muito mais inovação e muito mais trabalhos, esses alunos que, infelizmente, não conseguiram participar desse, poderão participar de muitos outros, e aí vem muito ganho aí pela frente, principalmente aqui para o nosso estado. Com certeza, eu imagino até a internacionalização, assim, a transmissão ao vivo, transmissão pela internet, sabe, tem muita coisa, a gente tem talento de corrente, tem talento de outros IFs, dos campos daqui, temos a visita do Ceará, a visita do pessoal do Maranhão, de outros estados do Nordeste, ou até de outras regiões, e assim, sejam bem-vindos, a gente tem um alojamento lá para os alunos, então, assim, é toda uma estrutura para atendê-los, no momento, ficam assustados que é o primeiro, então, causa aquela mudança, aquela ansiedade, e alguns até se incomodam, nossa, não saiu assim, saiu assim, gente, vamos apostar que a gente vai esperar que esse evento realmente vai causar uma mudança ali dentro, que não é só, orçamento não veio para isso, orçamento não veio para aquilo, mas quando a gente ama o que faz, e a gente quer realmente transformar, a gente transforma de dentro para fora, e é justamente essa cultura de uma escola inovadora que a proposta de inovação tecnológica, com patente, propriedade intelectual, registro de marca, com as pessoas mais conscientes do que está fazendo, somos seres humanos e queremos evoluir, acredito que vai ser um mega evento. O importante é a movimentação e essa mobilização que todos estão fazendo em prol do desenvolvimento, em prol de todas essas informações, para que sejam passadas adiante, isso é muito importante, obrigada pela sua participação aqui no LEP1. De nada, gratidão, e eu digo, eu tenho colegas que são referências, e eu admiro bastante, que estão no minicurso e oficinas, mas, assim, se eles puderam também postos, outros podem, então, assim, está aberto, gente, para quem quiser participar da comissão organizadora dos próximos eventos, tomara que se institucionalize, e que é daqui para frente. Tá aí, muito obrigada. Por nada, Raquel. Abertura Abertura Abertura